We are outside, we are outside Jovens, 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 jovens Definitivamente Estamos a arrastar Estamos a arrastar, man Nunca tenho ti Eu não vou sair a noite porque eu nunca tenho ti Sou um jovem moz e a claro nunca tenho ti As menina bonita nem querem minha face Domingo foi curtir Não, não, tava lá no place Tem que curtir, ah, ah, mas eu nunca tenho ti Chega a hora de pagar a conta, tô a despedir Tenho dívidas, eu já disse, não há ti Mas contratos na mão, dizem que Max e Alice tem ti Nem assiste o Netflix porque eu nunca tenho ti Ela casa de papel, brada nunca assisti Aquela chauro lá do bairro, brada nunca concedi Andar com um grupo de nhoanguixas que tá lá dividido Nem sequer vou a chat pro que tô a trabalhar Mas pra sacar o dízimo, nunca tenho ti Até reuniões de família não vou pro que tô a trabalhar Mas contribuições nunca tenho ti É de dia, tô no hassle, de noite nas boladas Mas lá no fim do mês, brada nunca tenho ti Bem, bem, life, tô a insistir Mas eu juro que eu não vou morrer assim Eu não vou sair a noite porque eu nunca tenho ti Só um jovem mosear, claro, nunca tenho ti As menina bonita, ah, nem querem minha face Domingo foi curtir, não, não, tava lá no place A ousa A ousa Yo, 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 yo Eu tenho que sabafar Eu nunca tenho ti Posso estar a trabalhar todos os dias da semana Sem travões, sem paraia, mas nunca tenho ti É na música, na dança, na arte Ou mesmo qualquer coisa que eu toco Eu nunca tenho ti Meu brada tem talento, eu também Mas nunca temos ti Aqui em Mosea É o país do panza Aqui você dança Aqui você lança a esperança na poupança É engraçado que eu tenho muita fama Os contratos já subirem Mas o ti é de crescer Isto é Mosea Pregunta pa o Tony Tucci O Bullet Leilize Hernani Nunca temo ti Eu não vou sair a noite Porque eu nunca tenho ti Sou um jovem Mosea Claro, nunca tenho ti As menina bonita Ah, nem querem minha face Domingo foi curtir Não, não, tava lá no place Tem quem curtir Ah, mas eu nunca tenho ti Chega a hora de pagar a conta Tô a despedir Tenho dívidas Eu já disse não a ti Mas contratos na mão Dizem que o Maxi Alf tem ti A ousa A ousa Ê Ê Vou lancer no beat Minha parte Minha parte